Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! 27 de abril, qual é o signo da pessoa que nasceu em 27 de abril? As principais características no amor, no trabalho, na amizade, na família e compatibilidade amorosa sobre a pessoa que nasceu em 27 de abril, com quem gasta bem no amor e no sexo? Esse vídeo eu vou falar tudo para você, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o astrólogo Maicon e a partir de agora eu vou falar tudo sobre a pessoa que nasceu em 27 de abril. Já peço seu joinha, deixe esse like, é muito importante, eu só te peço o like, o vídeo é completasso, tudo para você entender a pessoa que nasceu em 27 de abril. Você nasceu em 27 de abril? Você vai se entender melhor, se conhecer melhor nesse vídeo, fica comigo, ok? Só deixa o joinha, se não é inscrito, se inscreve no canal. 10 da manhã, de domingo a domingo, temos o horóscopo do amor aqui no canal, ok? O horóscopo do amor. E agora com vocês, quem nasceu dia 27 de abril, qual é o signo? Signo touro, de 20 ou 21 de abril a 20 ou 21 de maio. O signo de touro tem o elemento terra, qualidade fixo, a cor é azul, rosa ou verde. O dia da semana é sexta-feira ou segunda. O planeta que rege touro é Vênus. Os números da sorte são 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37, 47 e 56. As principais características dos taurinos. Pontos fortes, é confiável, é paciente, prático, dedicado, responsável e estável. Os pontos fracos, teimoso, possessivo e muito... Não, mundo de opinião. O touro gosta de jardinagem, culinária, música, romance, roupas de alta qualidade e trabalhar com as mãos. O touro não gosta de mudança repentina, complicações, inseguranças de qualquer tipo e tecidos sintéticos. Olha que bacana. O taurino é poderoso, confiável. O touro é o primeiro quando se trata de colher os frutos do próprio trabalho. Eles adoram tudo o que é bom e belo e vivem muitas vezes cercado por prazeres materiais. As pessoas nascidas sob esse signo de touro são muito sensuais e táteis. O toque é extremamente importante para eles. Tanto nos negócios quanto no romance. Estável e conservador, o touro é um dos signos mais confiáveis do zodíaco. A temosia é uma característica que os faz levar tudo até as últimas consequências. De modo a cumprir seus rígidos padrões. Como um signo de terra, a touro pode tornar-se superprotetor de seus entes queridos. Eles são ótimos em ganhar dinheiro e seguirão com seus projetos até que sejam concluídos com êxito. Seu planeta regente, Vênus, apresenta o amor, atração, beleza e criatividade. Assim, o touro pode ser um excelente cozinheiro ou artista. Ele é leal e não gosta de mudanças repentinas ou indesejáveis. Como é o taurino no amor e no sexo? Vamos lá? Esteja preparado para ser paciente com o touro como um amante. Eles são extremamente sensuais e o toque é muito importante para eles. Na hora da escolha de parceiros, eles geralmente querem pessoas do mesmo meio social. Que sejam capazes de responder ao seu intelecto ou seu desejo de lazer. Eles demonstram sua afeição por meio de presentes e coisas materiais. Eu costumo falar que o touro é um romântico à moda antiga. Na amizade e família, a pessoa de touro é familiar e a casa é muito importante para touro. Touro é muito inteligente, tem um bom senso e um ótimo humor. É uma pessoa excelente para socializar. As pessoas nascidas sob o signo de touro são muito leais e sempre dispostas a dar uma mão para os amigos quando necessitam. Então, na verdade, muitas das suas amizades começam na infância. Touro adora crianças e aprecia o tempo gasto com a família. Então, ele está sempre presente em todos os eventos e reuniões familiares. Touro gosta de organizar festas e encontros familiares. Ou seja, touro adora uma festa de aniversário. Adora! Na carreira e no dinheiro, como que é o touro? Estabilidade é a palavra-chave para esse signo do zodíaco. Touro ama dinheiro e ele vai trabalhar duro para ter cada vez mais um trabalho. Touro é confiável, trabalhador, paciente e detalhista. Quando focado em algum projeto, terá firmeza em cumprir o custo que custar. A percepção do próprio valor é uma enorme motivação para o taurino, bem como o desejo de ser recompensado. Eles gostam de estar cercados por prazeres materiais, boa comida, luxo. Então, seu trabalho é muito importante. É uma maneira de atingir seus objetivos. Eles são muito conscientes disso. Eles são excelentes para gerir dinheiro. Todas as suas contas serão pagas em dia, ao mesmo tempo que conseguem poupar. Ocupações que combinam com esse signo é agricultura, comércio bancário, medicina, educação e a construção. Eu estou falando do signo de touro, que são nascidos entre 20 ou 21 de abril a 20 ou 21 de maio. Compactibilidade amorosa para touro, no amor, na amizade e no sexo. Touro se dá muito bem no sexo com touro, com câncer, com virgem, com escorpião e com capricórnio. No amor, repetindo, touro se dá muito bem com touro, câncer, virgem, escorpião e capricórnio. E amizades serão perfeitas também com as pessoas de touro, câncer, virgem, libra, escorpião, capricórnio e peixes. Repetindo, amizade de touro será perfeita com pessoas do signo de touro, câncer, virgem, libra, escorpião e peixes. No sexo, touro se dá muito bem entre quatro paredes com as pessoas de touro, câncer, virgem, libra, escorpião, capricórnio, aquário e peixes. Repetindo, touro se dá muito bem no sexo com as pessoas do signo de touro, gêmeos, câncer, virgem, libra, escorpião, capricórnio, aquário e peixes. Eu falei para você do signo de touro, que são nascidos entre 20 ou 21 de abril a 20 ou 21 de maio. Você concorda com as principais características? Essas são o signo de touro para o amor, para o trabalho, para a amizade, para a família e a compatibilidade amorosa. Eu dei um resumo aqui do signo de touro, que nasceu entre 20 e 21 de abril a 20 ou 21 de maio. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Gratidão! E aí, gostou do vídeo? Vídeo completar se a gente merece seu like, seu joinha, curta, compartilha, se inscreva. No canal, vou deixar um recadinho para você, deixou para o final do vídeo, para não atrapalhar o vídeo, para que você possa ver o vídeo tranquilamente. Quer ter seu mapa astral lido e falado? Isso mesmo que você ouviu. Só aqui no Signos Love e no Amo o Signo, você pode ter seu mapa astral em áudio, para ler e ouvir aonde quiser. Na academia, na escola, com os amigos, uma viagem, indo para o trabalho. Enfim, como desejar. Enviamos o áudio direto para o seu WhatsApp. O mapa astral é um mergulho em você, com base na sua data, hora e local de nascimento. A astrologia analisa suas principais características, compreende seu jeito de amar e se expressar, lidar com as emoções, pessoas e com os desafios da profissão. Aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. O mapa astral fornece informações sobre a sua forma de ser, agir, sentir, amar e conquistar. O mapa astral também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares, como comportamento familiar, finanças, comunicação, amor, trabalho e casamento. Sabe, você sempre tentou se dar bem com a pessoa amada, mas sempre entra em conflito, é difícil. Com o mapa astral você vai se conhecer melhor, com certeza, os seus relacionamentos dali para frente serão outros. Para mais informações, fale direto conosco em nosso WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Quer ter seu mapa astral lido e falado? É só que, apenas lembrando você, se falar que veio pelo vídeo que você viu no canal, você tem 50% de desconto. Aproveite, ok? Mapa astral lido e falado em áudio é só que... Para, 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 para tudo, você gostou? Clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui!